Gastronomia de deixar qualquer um com água na boca, preservação histórica, a arte e os encantos naturais. Estamos falando da Vila da Glória em São Francisco do Sul. É um dos pontos turísticos mais belos da região norte. Quem tá levando a gente pra esses passeios aqui pela região é o Micael Melo. Então, desta vez ele foi conferir de perto tudo isso. E, inclusive, nos traz mais uma dica de lazer. Quadro Inverno no Norte de hoje, mostrando que os atrativos da Vila da Glória não são apenas na alta temporada. Então, agora, eu te convido pra fazer aquele passeio aqui com a gente no Balanço Geral. O Inverno no Norte de hoje viaja até São Francisco do Sul, mais especificamente até a região da Vila da Glória. De Joinville até lá são cerca de 30 quilômetros, mas de balsa a viagem é muito mais rápida. E é nela que a gente tá nesse exato momento. O passeio na balsa já é de cara o primeiro atrativo. A embarcação liga a Praia da Vigorela e a Vila da Glória pela Baía da Babitonga. O visual impressionante encanta a todos. Ao chegar em terra firme, são mais alguns quilômetros em estrada de asfalto até visitarmos os principais pontos turísticos. Uma das paradas obrigatórias é conhecer o artesanato local. No ateliê da Casa Verde, o que ia parar no lixo vira arte. Essa peça linda aqui foi feita com elementos da natureza. Esse elemento aqui, né? O que você pode falar dessa peça aqui? Olha, a pinha a gente usa bastante no artesanato, né? Aí é feito o porco-espinho, com ela assim viradinha, né? Aí é feito também a ema. São vários animais, galinha, né? Então assim, ela dá pra aproveitar bastante, né? É uma peça que ela trabalha com o tempo. Quando tá úmido, ela fecha um pouquinho. E quando tá bem seca, ela fica bem aberta. Ah, então depende do tempo. E essa é uma linha de trabalho de vocês, né? De usar elementos da natureza. A gente usa várias sementes, né? Que nem aqui, o pinguim. Ele é feito com cachimbeiro. O pessoal antigo usa muito, porque ele tem um furinho. Aí ele fazia um cachimbo com ele, né? Aí a gente usa pra fazer o pinguinzinho. E vocês acham tudo aqui perto mesmo, né? Sim, tudo na mata. A joaninha. Ela é feita com a semente olho de boi. E a família inteira tá envolvida aqui também, né? A família inteira tá envolvida. O meu avô, ele fazia trabalho também com cipó, mas agora ele parou, né? Porque ele já tava com mais idade, né? Aí a minha avó fazia flores, mandalas. E a minha mãe faz a maior parte dos artesanatos, né? Aqui na Vila da Glória, os atrativos ficam muito próximos uns dos outros. Aqui, por exemplo, eu tô em frente à igreja de Nossa Senhora da Glória, que foi construída em 1855. Esse prédio aqui é um dos mais antigos de São Francisco do Sul. E logo ali na frente tem o trapiche público. A igreja pode ser visitada todos os dias e as celebrações acontecem às quintas-feiras e aos domingos. O interior do local também é carregado de história. Algumas das peças são do início do século passado. Os altares, por exemplo, são de 1918 e foram doados pela famosa família Beckmeyer. Atualmente, a própria comunidade da Vila da Glória preserva a construção. Entre eles, o seu Osvaldo, que mora há mais de 20 anos por aqui. Então a gente faz parte, assim, praticamente da comunidade. E a gente participa, assim, da liturgia. Já fui da diretoria da capela aqui também. O antigo trapiche, que fica em frente à igreja, tem uma passarela de 300 metros e é usado por fotógrafos e admiradores das belezas naturais. Sem falar nas embarcações que chegam com os visitantes. Junto ao pier, também há o Monumento Árvore da Vida, que homenageia a própria natureza. Também não podemos esquecer da famosa via gastronômica, com pratos focados em frutos do mar e peixes. Afinal, estamos falando de um local repleto de pescadores. Há quem vem até a Vila da Glória como o único objetivo de experimentar as delícias preparadas pelos restaurantes locais. Eu estou aqui com a Jacira, que é a gerente aqui do restaurante. Vai contar um pouco mais pra gente sobre essa sequência linda aqui. Isso aqui é como se fosse um rodízio mesmo? É, na verdade, esse aqui vem tudo que vem no rodízio, né? Vem na sequência. Vem vindo aos poucos, né? Vem vindo conforme o cliente vai pedindo, vai vindo, né? À vontade. E quais são as opções aqui que a gente tem? Aqui a gente tem uma sopinha de frutos do mar de entrada. Daí a gente tem... São vários frutos do mar? Aqui tem vários frutos do mar. Tem tudo quanto é tipo. Tem lula, tem marisco, tem carne de siri, tem bermigão, tem peixinho, tudo. Mistura um pouquinho de tudo. Isso. Daí aqui vem o marisco, aqui é o filé de peixe, que a gente serve o peixe da época, né? Agora é a pescada. O camarão, a milanesa. Esse aqui é o camarão ao bafo, o espetinho. E aqui tem diferença do tipo de camarão desses deles? É, porque esse aqui é menor, que a gente tira o menor pra fazer a milanesa, e os grandes a gente deixa pra fazer ao bafo. Pra ele ficar mais bonito também. Exatamente. Daí esse aqui é o espetinho, que é o carro-chefe da casa, né? A casquinha de siri. E o que vai no espetinho aqui? O espetinho é camarão com queijo, camarão com queijo. Ah, beleza. Beleza? Aham. Daí aqui é a salada, aqui é o pirãozinho do peixe. Esse aqui é o pirãozinho do peixe. Lá é o outro lá, esse daqui é o molhinho de camarão. O famoso pão caseiro. Ah, esse pãozinho aqui faz sucesso, então. Porque se não ter... É feito aqui mesmo? É a minha mãe mesmo que faz, a dona. Dona do restaurante. E ela que cozinha também. Tá à frente de tudo. 74 anos. E ela que manda em tudo aqui. Depois desse banquete que a gente acabou de te mostrar, o inverno no norte de hoje vai ficando por aqui. Durante essa reportagem a gente te mostrou que sim, tem muitas opções pra se fazer no litoral, durante a estação mais fria do ano. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Até a próxima! E aí E aí E aí